A camarada começou em 50 anos, foi um grupo de político, é um pensamento, é uma ideia, onde nasce isso, é isso que eu queria fazer as pessoas entenderem. O movimento comunista que governa o Brasil hoje começou matando gente no Brasil e fraudando concursos na Coluna Prestes. Em que década foi isso? Teve Coluna Prestes? Já foi em Palmas? Tem os vagabundos lá, não sei na cidade, né? Tem estátua de bronze pros caras lá, não é isso? Os vagabundos lá da Coluna Prestes, né? Eu nunca vi uma estátua pros homens mesmo honrados da Bahia que botaram esses vagabundos pra fora, você já ouviu falar em Horácio de Matos? Horácio de Matos foi o cara que expulsou esses vagabundos do Brasil. Aí Getúlio fez um acordo com ele pra entregar as armas, você acha que aconteceu o que com ele? Morreu. Pois é, cinco dias depois de entregar as armas mataram ele, exatamente. É isso que acontece com quem se desarma, né? A primeira vez onde começa comunista oficialmente a matar pessoas honestas, vagabundos em nome da ideologia, é no início da década de 30 com uma Prestes, não é isso? Não tem Olga Benário e tal, não tem Prestes e tal, não tem isso amplamente registrado. Se alguém for fazer uma homenagem merecida a alguém aí, ou em Brotas de Macaúbas, ou em qualquer lugar da Bahia, rapaz, vale a pena. Horácio de Matos, eu não sei se ele merece uma estátua, né? Que na Heraldica não é uma estátua, quando é um homem completo, mas pelo menos um, como é que chama? Um arco, uma placa, esse cara merece, né? Mas isso não conta na escola, né? A gente investe em educação, mas essa parte sai. A maioria dos baianos nunca ouviram falar, não sabem quem é Horácio de Matos e sabem quem é Prestes e acham que Olga é heroína, né? Ué, eu não sei, eu não sabia. Olga Prestes, você nunca ouviu falar? Prestes? Qual aluna Prestes, você nunca ouviu falar? Não, não me faz me sentir um burrão, não, eu já sei que eu não sou muito... No centro geodésico do Brasil tem estátua de bronze desses vagabundos. É. Porque... Eu... Amém.